É, é, a gente quer valer o nosso alô, a gente quer valer o nosso suor, a gente quer valer o nosso humor, a gente quer do boi do melhor, a gente quer carinho e atenção, a gente quer calor no coração, a gente quer suvar mais de prazer, a gente quer ter muita saúde, a gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade, é. Por que eu não posso falar? Porque estamos à mesa do jantar e esse assunto só diz respeito a mim, Tatiana. Eu sou sua filha e os seus namorados dizem respeito a mim sim. Meus namorados? Você está igualzinha a sua irmã? Já basta os desaforos que a Patrícia me disse na construtora? Não está certo, a senhora na moral, Kleber. Não está certo uma fedelha como você e a sua irmã se dirigirem a mim dessa forma. Ontem à noite eu deixei você aqui alimentada, sob um teto. E ainda pedi a Juliana pra ficar com você. Basta! Eu não vou dar satisfação da minha vida, nem a você, nem a sua irmã. Mas mãe, não está certo, a senhora... Nem mais, nem meio mais. E vamos jantar. Se não tem assunto melhor pra conversarmos, fique calada. Perdi a fome. Ótimo! Mas não vai comer nada depois, hein? Nem biscoito, nem chocolate, nada. Perdeu a fome, perdeu. Malcriação eu não tolero. Eu não posso ficar de braços cruzados, Francisco. Não posso, a Tatiana é minha irmã. E se fossem os seus irmãos? Você ia deixar eles ficarem morando com um sujeito como o Kleber? O Kleber não está morando na casa da sua mãe. Mas está dormindo com ela. É questão de tempo pra aquele bandido se enfiar lá dentro de casa. A sua casa é aqui agora, Patrícia. Lá é a casa da sua mãe e da sua irmã. Tá, tá bom, meu amor. Você entendeu o que eu quis dizer. Vamos fazer o seguinte? Amanhã mesmo eu começo a procurar um apartamento pra gente. Aí você chama a Tatiana pra morar conosco. Não dá pra esperar, Francisco. Você não está entendendo. Quando eu penso no que eu vi lá na construtora, a minha mãe perdeu completamente o senso de ridículo. Tudo bem, então. Te apoio. Tá? Conta comigo pra tudo. A gente faz hora nessa situação, ajuda. Obrigada, tá? Obrigada. Tô aqui. Você não tá sozinha. Ontem à noite eu deixei você aqui, alimentada, sob um teto. E ainda pedi a Juliana pra ficar com você. Basta! Eu não vou dar satisfação na minha vida. Nem a você, nem a sua irmã. Mas mãe, não está certo. A senhora... Nem mais, nem nenhum mais. E vamos jantar. Se não tem assunto melhor pra conversarmos, fique calada. Perdi a fome. Ótimo! Mas não vai comer nada depois, hein? Nem biscoito, nem chocolate, nada. Perdeu a fome, perdeu. Malcriação eu não tolero. Mãe? Ai, que susto. Eu não escutei a campainha. Eu ainda tenho a chave. Venho se desculpar. Eu espero. Não. Tatiana! Tati! Tatiana! Pra que essa gritaria toda? Tatiana! Patrícia! Arruma suas coisas. Você vai embora comigo. Vou morar com você, Pat. De jeito nenhum. Tá, que separa só o que for necessário. E anda logo, vambora. Você realmente tá com a cabeça perturbada, Patrícia. Tatiana, faz o que eu tô mandando? O que você tá pretendendo com isso? Proteger a minha irmã das suas maluquices. Proteger a sua irmã? Você tá pretendendo levar ela pra morar com você e o Francisco? Isso mesmo. Você não tem a menor condição de cuidar da Tatiana. O Francisco tem dinheiro, mãe. Esqueceu. Dinheiro não faz um bom pai, nem uma boa mãe. Maturidade, responsabilidade é o que contam. E você, Patrícia, com essa atitude mal criada e infantil, está provando que você não sabe cuidar nem de você mesma, que sai de uma criança. A Tatiana vai comigo, mãe. Já está resolvido. Resolvido, escambau. Bolsa cheia não lhe dá o direito de vir à minha casa e tirar a minha filha de mim. Enquanto a senhora estiver com o Kleber, a Tatiana não vai ficar aqui. Volta pro seu quarto, Tatiana. Desce. Francisco tá lá embaixo. Desce. Deixa eu ir, mãe. Volta pro quarto, Tatiana. Desce, Tatiana. Faz o que eu tô mandando. Anda. Desce. Desce. Quando sua irmã voltar? Desce, Tatiana. Não. Quanto a senhora quer pra deixar a minha irmã embora daqui, mãe? Fala. Fala que eu pago. Se me bater, eu vou na polícia, dou parte da senhora. O que tá acontecendo com você, Patrícia? Eu tô chocada. Chocada estou eu. Muito. Patrícia? Patrícia? Seu amor, dona Regina. Você se chama Patrícia? Avisa o porpê pra tirar meu carro. Eu vou sair. Alô, polícia? Eu quero comunicar um crime. Alô? Oi, Lucas. E aí, tudo bem? Como? É isso mesmo que você ouviu, Carlos? A Andréa surtou, cara. Você lembra que eu te contei lá aquela história do Peixoto, né? Lembro. Lembro. Lá no restaurante Severino. Ela tava triste. Tava tensa. Pois é. Daí hoje de manhã o Kleber foi lá no hotel. Entrou no quarto. Deve ter intimidado a Andréa. O Kleber não tem limites. Daí a Andréa surtou. Enfim, os bombeiros tiveram que entrar no quarto. Foi uma cena horrível. E agora ela tá aqui no hospital. Eu sinto muito, Lucas. Você quer que eu vá pra aí e te fazer companhia? Não, não precisa, Carlos. Tem muito pouco que a gente possa fazer por ela agora. A Andréa vai ser encaminhada pro psiquiatra. Eu só queria que você avisasse pro pessoal. Não, claro. Pode deixar. Não é melhor pedir proteção policial? O Kleber pode voltar. Não, não vai ser necessário. O Kleber só fez isso pra assustar, pra intimidar. Se ele quisesse matar a Andréa, ele teria feito isso lá no hotel. Todo cuidado é pouco com aquele cara, Lucas. Deixa comigo. Bom, mas deixa aí nessa, Carlos. A gente se fala melhor depois. Tá, força aí, meu irmão. Se você precisar, pode me ligar a qualquer hora. Valeu. Valeu. Pra onde, senhor? Pra onde, senhor? Pat, Francisco, obrigada. Mas eu tô atrapalhando a lua de mel de vocês. Não precisa se preocupar com isso, Tatiana. O importante é que você tá bem e a sua irmã tá tranquila. Eu tava muito preocupada com você, Tati. Ó, obrigado, hein? Obrigada. Até mais. Obrigada. Aí, tá pronto. Então, que tal? Meio improvisada, mas amanhã a gente vai arrumar um quartinho só pra você. Ai, Paty, tá ótimo. Você é a melhor irmã do mundo. Eu sei que eu sempre fui egoísta, mas eu vou mudar. Agora eu deixo você usar meus shampoos importados. Tá bom, Tatiana. Muito obrigada, viu? O que é meu também é seu. Agora eu só espero que a dona Regina aceite você ficar aqui com a gente. Ela vai brigar feio. Se a mamãe quiser você de volta, Tati, ela vai ter que terminar o namoro dela com o Kleber. Boa noite. Péssima. Minha filha está hospedada aqui e trouxe a irmã pra cá. Esses senhores vão subir comigo pra garantir a retirada da menor. Qual é o apartamento que eu acho que eu tenho, Patrícia? Eu sei o apartamento. Vamos. Meu hotel está virando uma bagunça. Você é o culpado, sim. Está jogando a Patrícia contra mim. Eu já disse pra senhora que eu só apoiei a decisão da sua filha. A senhora não tem o direito de acusar o Francisco de nada. A ideia de trazer a Tatiana pra cá foi minha. Eu não quero que ninguém brigue por minha causa. Você não tinha nada que ter vindo até aqui. Você é menor de idade, me deve obediência. Ela está expondo a minha irmã um bandido. Essa é boa. Se há algum bandido aqui, é esse sujeito. Ele seduziu a minha filha. Engravidou ela quando era meu motorista. Fui seduzida. Eu também queria. Olha, chega. A polícia não pode perder tempo com discussão de família. O fato que a dona Regina é a mãe da menor, se a gente não levar a menina agora... Eu não sou uma menina. Eu sou uma mocinha. Tudo bem, se a gente não levar a mocinha, vai ficar caracterizado crime de subtração de menor. Patrícia. A senhora não seria capaz de me mandar pra cadeia. Tira a minha filha de mim pra você ver do que eu sou capaz, Patrícia. Por ela e por você, eu sou capaz de qualquer coisa nessa vida. A minha senhora já perdeu. Pat, acho melhor eu ir embora. A primeira coisa sensata que eu escutei essa noite. Vamos. Eu não vou deixar você sozinha nessa, Tati. Não vou. Sua irmã não é um gladiador entrando numa cova de leões. Vamos embora, Tatiana. Eu vou ficar bem, Pat. Não se preocupa comigo. Me liga se precisar, tá? Tá bom. Me liga. Liga mesmo. Pensar que as duas passavam o dia implicando, uma com a outra. Vamos, Tatiana. Tchau, Francisco. Tchau, Tati. Ai, que ódio. Que ódio que eu tô da minha mãe agora. Que ódio. Calma. Por favor. A gente já tinha previsto isso, meu amor. Você acha mesmo que a dona Regina ia deixar a Tatiana ficar aqui com a gente? E agora? Agora a gente conta com a Juliana. A sua irmã mesmo falou que ela tava querendo ir morar na sua casa porque não quer ir embora do Brasil com os pais. É. O que que foi? Que cara é essa? Ah, eu não sei. Bateu estranho isso. Eu quero. Eu quero que a Ju fique lá olhando a Tatiana, mas... Morar lá? Você tá com ciúmes. Um pouco. Um pouquinho, assim. Confesso. Ô, meu amor. Deixa de ser boba. A Juliana não é sua melhor amiga? Então. Mas se a Tatiana começar a gostar mais dela do que de mim? Sua irmã é Tiana. Assim como eu também te amo. Eu também te amo. Obrigada pela força, viu? Obrigada mesmo. Imagina. A gente agora é família. Eu, você, o nosso filhote, a Tatiana. Agora a gente tem que relaxar um pouco. Tentamos, não deu certo. Mas a sua irmã vai ficar bem. A Juliana tá de olho nela. Agora se a minha mãe levar o Kleber pra dentro de casa... Eu contrato um advogado. E você pega a guarda da sua irmã pra você. Você é um homem maravilhoso. Eu te amo, meu amor. Eu te amo. Amo você também. Tá? Gente, com licença, eu queria um minuto da atenção de vocês. Por favor. Gente, 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 gente. Vamos escutar o que o Francisco tem pra dizer. Obrigado. Eu tô muito chateado com esse clima que tá entre a gente aqui. Já passamos por várias dificuldades juntos. E a nossa amizade sempre superou isso. Será que não é possível a gente chegar num acordo? Nós somos amigos. É verdade. O Francisco tá certo. Meu pai também tá muito chateado com a discussão de vocês. Esquece essa história de advogado, Jorge. Vamos fazer as pazes. Não, não. Pera aí. Olha só. Eu sinto muito, mas eu não vou desistir, não. Tá decidido. Eu vou derrubar esse pacto. Aliás, por favor. Quem estiver comigo, esse é o momento. Levanta a mão. Ô, dona Augusta. Ô, Margarida. Marisete, cadê? Desculpa, Jorge. Desculpa, mas eu quero paz. Eu não consigo nem comer direito com esse clima de briga. Pô. Não, Jorge. Sabe o que que é? É que o Francisco, ele é meu melhor amigo. Eu não vou conseguir ficar sem falar com ele, né? Ah, é? Hã? Tá bom. Façam como vocês quiserem. Mas, ó. O Ivan e a André estão do meu lado ainda. Não, não, não. A André não tá em condição de tomar nenhuma decisão nesse momento. E o Ivan nem sabe que ganhou. É, mas ele vai saber, Carlos. Quando ele souber, ele vai concordar comigo. Ah, você fica se fazendo de bomzinha, sabe pra quê? Pra todo mundo ficar com um sentimento de culpa por te contrariar. Eu não tô acreditando que a nossa amizade não tem mais valor pra você, Jorge. Se escuro. Pelo amor de Deus, né? Vai ficar me dando de blitzãozinha de moral agora? Esse nha-nha-nha de amizade já deu. Chato pra Dedéu, meu irmão. Olha aqui. Eu sou amigo de todo mundo. Mas é o seguinte, eu não vou ser otário de botar meu dinheiro, meus 10 milhões de reais na mão de outras pessoas. Não vou. Tu tá insinuando o quê? Tá insinuando que alguém aqui é ladrão? Eu, o Carlos e o Belmiro? É isso? Ninguém vai roubar teu dinheiro não, meu irmão. Ninguém vai roubar teu dinheiro não. Calma, Francisco. Você não desiste do pacto, Francisco? Hã? Por que que eu e toda essa galera aqui a gente tem que aceitar essa tua idiotice? Por quê? Também não chama de idiotice, Jorge. Ô, Rita, olha só. É pra vocês começarem com calma. Rita, você não é nem do bolão. Pelo amor de Deus. A Rita pode falar o que ela quiser. Ela é nossa amiga e tem direito de dar a opinião dela. Pode falar, Rita. Custa você esperar um ano? Vai ter grana o suficiente pra você curtir, pra você fazer o que você quiser. Eu tô de saco cheio de você, do Carlos e do Belmiro. Vocês ficarem mandando na vida da gente. Ninguém aqui manda na tua vida não, Jorge. Cai na real, por isso. Vamos parar por aqui que tá todo mundo olhando. Será que vocês não estão percebendo que esse pacto só tá dando confusão? Senhores. Senhores, um minuto de atenção, por favor. Vamos ouvir, pessoal. Esse é um hotel de respeito. Eu trabalho aqui há 20 anos e nunca vi tanta confusão desde que vocês chegaram. imprensa sem tetos, cachorro, sequestro, uma morte, barraco de mulher e depois polícia e bombeiros. O senhor não tá me chamando de barraqueira? Ó, barraqueira. É a tua mãe. Olha aqui, meu amigo. Ah, aqui é barraqueira. Meu cachorro é mais educado que muito hóspede aqui. Nós já perdemos vários hóspedes desde que vocês chegaram. E eu sinto muito, mas eu espero que vocês providenciem o check-out o quanto antes, tá? Quanto antes? Mas o que é isso? O que é isso? Ele quer que a gente pague com cheque? Vou pagar em dinheiro! Não, não, Marisette. Chama de barraqueira. Não, check-out. Ele tá querendo expulsar a gente do hotel. Mas o que? Ele tá expulsando a gente? Aqui todo mundo é milionário, tá? Eu nunca passei tanta vergonha na minha vida. Eu nem aproveitei aquela piscina direito. Tá maluco? Não, e daqui eu não saio. Não adianta. Não adianta. Ela quer se aproximar do Kleber. E também acha que depois desse trauma, ela não vai mais querer se vingar dele. O Kleber é um cara perigoso. Você nem pode imaginar o quanto, Lucas. Eu sei disso. Eu entendo a sua preocupação, amigo. O pessoal todo mandou um abraço pra ela. Todo mundo queria vir, mas eu disse que você achava melhor não. A galera toda tá contigo, com ela. Vocês podem contar com a gente. Tá? Pro que precisarem. Então, você pode ficar aqui com o André rapidinho enquanto eu tomo um café lá na cantina? Ah, claro, claro. Tô aqui pra isso. Vai lá, fica tranquilo. Obrigado, Carlos. Vai lá, vai lá. Alô? Kleber? Eu mesmo, Kleber. Carlos. Quero encontrar com você. Pra conversar, Kleber. Ah, naquela rua. Naquela rua mesmo, sim. Não, não. Não esqueci, não. Tá. Daqui a uma hora eu te encontro lá. Tchau. Néstor. Pô, até que fim, Divina. Tô aqui te esperando um tempão. Agora é assim, né? Agora é assim. Eu fico pagando de paspalho. Desculpa. Divina, sabe quantas salsichas eu deixei de vender te esperando? No mínimo vinte. Me atrasei. O que foi? Cara é essa? Ih, já sei. Tá naqueles dias. Vou ficar vendo a vírus. Não, não é isso não, Néstor. Ah, enxaqueca? A gente vai ter que se separar. Acabou. Opa. Opa. Não, não é isso não. Tchau. E aí, vagabundo? Vagabundo é você. Eu vim aqui te dar um aviso. Se você fizer qualquer coisa contra a Andréa, eu acabo com a tua raça. É a última vez que você fez isso. Eu tô falando sério, caveira! É do passado que você quer falar? Então vamos lá. Vamos acertar nossas contas de uma vez, Carlos? Vou deixar você fazer com eles a mesma coisa. Tá querendo se livrar da culpa do teu passado, é isso? O meu passado, o nosso passado, tá saindo barato pra você. Mas não força, Kleber. Não força que eu te mato! Tô morrendo de medo de você. Sai do meu carro. Sai do meu carro! Sume da vida dos meus amigos. Do seu bem. Vase daqui, vai. Se eu quisesse, eu te matava agora, idiota. Não é isso, Ernesto? É sim! Ô, divina! Poxa, eu nunca pensei, nunca pensei que entre nós o dinheiro fosse o mais importante. Tô pensando no nosso futuro, Ernesto. No futuro dos meus filhos. Ah, não usa os seus filhos não, divina. Não usa os seus filhos não. Você tá pensando no seu futuro. No nosso futuro. No nosso futuro, Ernesto. Poxa, eu quero ter uma casa. Sabe? Eu quero ter dinheiro pra dar do bom e do melhor pros meus filhos. Eu quero viver contigo. Mas não posso sair do meu casamento com uma mão na frente e outra atrás. Não é justo. Desculpa, esfarrapada. Quer se livrar de mim? Não, Ernesto. Eu te amo. Mas, poxa, entende o meu lado. Não é justo eu ter batalhado esses anos todos ao lado do Severino pra sair do casamento dessa forma. Agora ele tá milionário, Ernesto. Se eu tivesse dinheiro, né? Todo mundo me condena, sabe? Todo mundo diz que eu não ajudo o Severino. Ninguém vê o quanto que eu trabalhei duro pra ele ter aquele restaurante. Comecei de baixo. Eu era garçonete. Comecei junto com ele. Então você para e pede a pensão. Poxa, Ernesto, e nós? Eu, você, Jaqueline e Daniel a gente vai viver como? Uma merreca de uma pensão? É isso? Sou casada com separação de bens? Não vou levar nada do casamento? Poxa, Edmira. Depois de tudo que nós passamos juntos eu nunca pensei que você fosse me trocar por um prêmio de loteria. Ernesto, eu te amo. Mas a gente vai ter que se separar. É por um tempo. É por um tempo. É só até eu fazer um pé de meia pra gente conseguir um futuro decente, sabe? Descente pra você, pra mim, pros meus filhos, né? Poxa, Amorza. Então se é isso, poxa, a gente pode continuar se encontrando escondido. Mas não dá. Eu não posso arriscar. Não posso. O Severino tá desconfiado, sabe? Mandou você me seguir. Vai por mim, vai por mim. Olha, ele nem desconfia que nós somos amantes. Eu conheço o Severino melhor que você, Ernesto. Ele pode ter armado isso tudo. Armado, sabendo que eu ia descobrir que você tava levando o dinheiro dele, achando que a gente ia se separar. Isso é coisa de cinema. Seja como for, eu preciso que ele confie em mim agora. Vai se livrar de mim. É só por um tempo, Ernesto. Fica comigo, Divina. Divina, vem cá. Eu não posso ficar sem você, Divina. Pois é, Ernesto. Não faz. Você tá deixando as coisas mais difíceis. Não faz isso. Não. Não, fica comigo. É só por um tempo. Vai me esquecer. Jamais. Olha, Divina. Fica comigo. Não posso. Olha, Divina, poxa. Vai embora, não, Divina. Faça comigo, não, Divina. Olha, Divina. Olha, Divina, por favor. Não vou perder essa mamata, não. Mas não vou, merda. Você tava dormindo, não viu, Carlos? Ele ficou aqui enquanto eu tomava café. Te mandou um abraço, tá? E, aliás, eu tava pensando em pedir pra ele ficar aqui com você enquanto eu vou lá no... Não faz isso demais. Calma. Por favor. Calma, não fica tranquila. Eu não quero ficar aqui sozinha com o Carlos. Eu não quero. O Carlos? Mas o que que o Carlos te fez? O Carlos é parceiro do Kleber. O Carlos? Como é que é o Carlos e o Kleber? Eu ouvi ele falando no telefone com o Kleber. Eles estavam combinando um encontro. Eles são amigos, Lucas. Não, não é possível, André. O Carlos é super gente boa. Jamais ele tem amizade com o tipo feito o Kleber. Quando ele veio aqui me visitar, ele achou que eu tava dormindo, achou que eu tava acordado. E eu ouvi eles falando no telefone. Eu não tô louca, Lucas. Eles estavam marcando um encontro. Não, calma. André, olha só. Você tá sobre efeito de medicamentos. Isso pode ter sido um delírio. Não foi delírio, Lucas. Eu ouvi. Tá bom, tá bom. Calma. A gente não sabe nada sobre o passado do Carlos. Ele nunca contou nada sobre isso pra gente. Tá, eu vou falar com ele. Eu vou esclarecer essa história. Deve ter uma explicação. Lucas, não fala nada com ele, por favor. Eu só falei pra gente tomar cuidado. Se você for falar com o Carlos, ele vai dizer que é mentira. Mas é horrível ficar desconfiando de onde ele, André. Promete, Lucas. André, como é que eu vou falar? Você promete? Você não vai falar nada. Lucas, por favor. Tá, prometo. A gente vai ficar de olho. Vai ficar atento. E vamos descobrir quem é o Carlos de verdade. Tá podendo falar? Ai, que bom. Tanto tempo sem poder conversar com você. Tava com saudades. Tudo bem. Tudo bem. Eu tô um pouco nervosa, porque hoje o Raimundo vai pegar o resultado do vestibular. É. Tomara que sim. É. Meu sonho é ver o Raimundo na faculdade. Ver esse menino formado. Ah, você sabe como ele é, né? É. Vive querendo dinheiro, não quer mais trabalhar. Ô, Grace, você tem que ir comigo sim, Grace. A gente tem que aproveitar, caramba. Não tem nada a ver eu ir sem o Jorge. Mas chama ele, Grace. Mas eu já falei com ele, ele não quer ir. Na boa, Grace. A gente nunca aproveitou essa vida, tá entendendo? A gente nunca foi nesse lugar de bacana aí, cara. Olha, tá na hora de aproveitar, irmão. Tá na hora. Eu sei, só que sem o Jorge não tem graça. Você que sabe, tá? Eu vou curtir a minha vida. Será que o Carlos vai dar grana? Mas é claro que vai, Grace. É claro que vai. Por que ele não daria? Hein? O Carlos sempre fez as vontades da gente, cara. Só que antes ele não tinha dinheiro. Agora ele é milionário, Grace. Ele é rico. Aí, tava pensando aqui, né? Imagina só quando a gente mudar pra um apartamentão. Nossa, eu adoraria ter meu próprio quartinho. Já pensou, Hélio Tutu? Já pensou a gente ir morando na barra, num condomíniozão de luxo? Ai, papai, muito obrigada. Eu nunca ia imaginar que a vida ia dar essa volta. É, Grace. A gente já passou tanto sufoco na rua, né? E é tão bom não ter medo de perder casa, de não ter dinheiro pra comer. E o melhor ainda é que eu vou poder treinar na boa e vou jogar meu futebol tranquilão. E eu, mana? E eu? O Francisco vai incrementar a banda e eu vou fazer muito sucesso. Mas aí, vou dar o papo. Você tá ligado que a gente não vai conseguir se livrar do colégio, né? O carro só vai marcar pressão ali em nós dois. Ih, pior é que essa é a missão dele. Ah, e eu vou perder mó tempão sentado naquela droga de sala de aula. E eu? Que mal sei ler e escrever. Ô, Grace, deleta isso da sua vida, Grace. Na moral, esquece isso, Grace. Na boa, olha. Deleta, tá? Aí, bem que você podia sair comigo hoje, né? Tá bom, vamos curtir, Grace. Poxa. É, mas é até chato. Eu já marquei de encontrar com a Rita pra fazer umas coreografias novas. Eu tenho que mostrar pro Francisco. Ô, Grace, você pode falar com a Rita todo dia, cara. Vamos curtir. Vamos curtir a night, Grace. Tá bom, tá bom. Vou ligar pro Jorge, então, tá? Cadê meu celular? Ele tá lá no quarto, de repente. Ih, droga. Eu deixei no apartamento do Jorge. Mas aí, no jantar eu falo com ele, tá bom? Ó, vou cobrar, hein? Vou cobrar, né? Vou cobrar. Ah, tá com ciúmes, é. Tá com ciúmes. Tá com ciúmes. Toca aqui, garoto. Toca aqui. Isso, menina. Fica com ciúmes, não, tá? Tá bom? Droga, atende. Oi, sou eu, Jorge. Eu preciso falar contigo. Pois é, acho que só eu vou entrar contra o pacto mesmo. Exatamente, a gente tem que conversar. Passa aqui no meu quarto hoje à noite, antes do jantar. Não, a Grace vai me encontrar direto no restaurante. Ah. Dá teu jeito. Tô te esperando. Você não me disse por que me chamou a sua sala? Pra lhe comunicar que eu já encontrei um comprador pro seu veleiro. Tão rápido assim? O Rio de Janeiro está se tornando uma feira a céu aberto. Todos querem comprar tudo. As cidades das Olimpíadas, da Copa do Mundo. Aquece a economia, meu querido. Você está mesmo decidida a vender o meu sonho? Sem melodramas, Maurício, por favor. Em consideração a você, eu dispensei o corretor. Vou levar o comprador pessoalmente. Agora eu tenho que desligar, mãezinha, que eu marquei de encontrar com a Grace mais cedo. Acabei atrasando na confeitaria, preciso ligar pra ela pra avisar que eu tô chegando. Tá bom. De nada. Um beijo, mãe. Tchau. 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 Ué, é o teu que tá tocando? Não. O som tá vindo daqui, ó. Pô, só a da Grace, ela deve ter esquecido aqui. Deixa eu botar no silencioso. Eu não posso demorar, Jorge. Se alguém desconfiar que eu tô contigo pra derrubar esse pacto, eu tô ferrada. Ninguém vai saber. Falei com o advogado mais cedo. Ele já tá providenciando tudo. É, Patrícia, só que você também tinha que convencer o Francisco a desistir do pacto. Eu não posso dar bandeira, não, Jorge. Eu já tô te ajudando com o advogado, não reclama. Patrícia e o Jorge? Eu não tô reclamando. Só que você tinha que botar uma pressão no Francisco. Ia ficar muito mais fácil, muito mais rápido. Pô, entrar na justiça pra te levar, sei lá, um ano. O tempo do pacto. Eu sei. Eu tô tentando. Mas você precisa continuar pressionando. Todo mundo tava comigo, desistiu, Patrícia. Você viu. Ah, Dona Augusta, Marisette, Margarida. São todas umas imbecis. Como é que podem concordar com essa história de deixar metade do prêmio guardado por um ano? Para que ninguém consiga cumprir essa droga nessa missão. Porque aí todo mundo perde direito ao prêmio e acabou. Pronto. Opa, peraí. Peraí, não é bem assim, não. O Francisco vai conseguir sim achar os irmãos. Já até encontrou um detetive muito conceituado. Ok. Ok. Eu vou continuar passando a minha parte, tá? Amanhã eu falo com o advogado e eu vou te informando. Tá bom. Agora eu preciso descer que eu falei pro Francisco que ia demorar pra me arrumar. Ah, eu vou dar um tempo pra você descer. Olha aí! Rita, senta aqui do meu lado. Algum problema, Rita? Você tá passando mal? O que é que houve, mulher? Que cara é essa, Rita? A Patrícia tá junto com o Jorge. É ela que tá botando pilha pra derrubar o pacto de vocês. Você tá maluca? A Patrícia tá de parceria com o Jorge. Do que que você tá falando, Rita? Da onde você tirou isso, Rita? Não, ela tá com a cabeça doida dela, né? Lógico, é claro. Olha aqui, camisa de força pra você, hein, Miriana? Tá ficando maluca, doida de pedra. Peraí, peraí, ô, Patrícia. Ah, também não precisa xingar a Rita. Quem me der, ela tá maluca. Assim eu não teria que testemunhar uma sugerada dessas. Explica isso direito, Rita. Eu ouvi os dois conversando. Eu liguei pro telefone da Gracie e o Jorge atendeu. Deve ter atendido sem querer, sei lá. Eu ouvi tudo, gente. A Patrícia e o Jorge conversando. É, o meu telefone tava no quarto do Jorge. Ah, então foi ela que encheu a tua cabeça pra derrubar o pacto, né, Jorge? Sabia que tinha alguém por trás do Jorge. Coisa feia, hein, Jorge? Não, não é nada disso, não é nada disso. Alô, alô. A Rita, ela tá falando a verdade. Você fez isso, Patrícia? Calma, Francisco. Eu posso ter atendido o celular da Grace sem querer sim. Essa parte é verdade. Agora, Rita, você entendeu tudo errado. Faça-me o favor. Não, a Patrícia foi no meu quarto pedindo pra eu aceitar o pacto. É, ela me contou da tua ultra, da tua felicidade, Francisco. De como é importante pra você que o balão da amizade fique todo reunido. Foi isso. É mentira. Não foi nada disso que eu ouvi. Desculpa, Rita, mas você ouviu mal. A Patrícia, ela queria ajudar o Francisco. Ela veio pra me convencer de desistir de derrubar o pacto. Foi isso. Pois é. Pois é. Eu tava... Eu tava tentando consertar as coisas. Eu tava tentando acertar tudo. Só isso. Eu não gosto de ver o Francisco assim, triste, chateado. Eu não gosto. É o pai do meu filho. Mas vocês são uns falsos. É uma safada o que você é. O que é isso? Seus falsos safados. Mentiroso. Olha só. Me solta, Francisco. Me solta. Escuta aqui, garota. Abaça o teu dom pra falar comigo. Abaça o teu dom pra você. Se tem alguém safado aqui, é você. Chega. Essa história tá muito mal contada. Eu também acho. Porque dificilmente mulher ouve fofoca errado. Tu manizete vai te catar? Não vou, não. Não vai me catar, não. Porque eu não sou macaca. Marisete, calma. Não aceita provocação. Eu não acharia, Marisete. Eu é que não me meto nesse enrolojo. Francisco, eu tô falando a verdade. Eu tô falando sério. Acredita em mim. A Patrícia tá jogando sujo. Você deve ter entendido mal. Não, não entendi mal, não. Você deve ter ouvido mal. Você ouviu pelo celular, Rita. Rita, espera. Rita. Rita. Agora tá tudo certo, já acabou. Tá tudo bem. Acabou? Acabou, Francisco? Aquela lambesgoia louca entra aqui me xingando, me ofendendo, me acusando. E você nem pra expulsar ela daqui? Foi um mal entendido, Patrícia. Ah, não sei não. Também não sei não. Eu conheço a Rita. Ela não ia inventar uma história cabeluda dessas. Ah, não. A senhora também tá achando que eu tô de armação com o Jorge? Não é que a Rita inventou essa história. Ela ouviu a conversa pelo celular. É um mal entendido. Ela ouviu errado. É muito descarada, Francisco. Eu não acredito que ela tentou fazer isso pra afastar você de mim, pra te jogar contra mim. Fez caso pensada, é claro que fez. Cretina, mentirosa. Olha, o Francisco que me desculpe, mas eu acredito na Rita. Eu também. Filho de jararaca com a brinca é. E eu conheço muito bem essa menina. É. A Patrícia tem um gênio forte. Tem certeza que foi só isso, Jorge? Você não tá protegendo a Patrícia. Que isso, Grace? Tá duvidando de mim? Eu não faço nada pelas costas de ninguém. Todo mundo aqui sabe o que eu penso. Tem nada a ver com a Patrícia, não, tá? Aí, Jorge. Esse papo tá muito torto, hein? Torto tá ouvindo da Rita. Fica na tua. Tu não vem, não? E vocês ainda querem morar no mesmo condomínio. Dia sim, dia não. Não tem barraco aqui, não é à toa que querem a gente fora do hotel. Mãe, eu tô achando que a Rita ouviu direito. Ô, gente, será que não era bom alguém subir pra ver como a Rita está? Deixa que eu vou seguir. Melhor não, Wellington. O Carlos tá lá com ela. Ô, Rita, não chora, por favor. Você viu o que ele disse pra mim, Carlos? Você viu o que o Francisco falou? O que ele me perguntou? Ele duvidou de mim. Ele duvidou do que eu falei. Ele só não me chamou de mentirosa. Não, 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 Rita, não. O Francisco não quis te chamar de mentirosa. Você pode ir se confundindo mesmo. A ligação podia estar ruim e você interpretou errado. Você também? Você também acha que a Patrícia estava falando a verdade e que eu tô mentindo, Carlos? Ô, Rita, você pode ter interpretado errado. Você ama o Francisco. Cala a boca, Carlos. Rita, peraí, vamos conversar. Eu não tenho nada pra falar com você. Aliás, eu não tenho nada pra falar com ninguém aqui. Me deixa em paz. Ô, Rita... Me deixa! Droga. É claro que é, Francisco. É mentira. Maldade, ambição, inveja. É isso que a Rita tem dentro dela e deixou bem claro na frente de todo mundo. Não é bem isso, Patrícia. Chega, Francisco, chega! Eu não aguento mais você ficar defendendo a Rita o tempo todo. Eu não aguento mais isso. Eu não tô defendendo a Rita. Eu só tô falando que ela pode sim ter se confundido. A ouvir a sua conversa com o Jorge no telefone. Ela não falou aquilo de caso pensado. Não, é claro que não. Ela é uma anjinha de asas cortadas. Meu amor, por favor. Olha o nosso filho. Olha o nosso filho, você! Eu tô de saco cheio desse seu iê-iê-iê com a Rita. Desceu grude com a Rita. É um saco isso. A Rita é minha amiga. Amiga. Amiga é o escambau, Francisco. Olha, eu duvido que alguma mulher no mundo ia gostar de ter uma Rita enfiada entre ela e o homem dela. Duvido. Eu não gosto. E eu não quero a Rita enfiada entre nós dois. A Rita não está entre nós dois. E se eu tivesse um amigo apaixonado por mim? Hein? Você ia gostar que eu ficasse de conversinha com ele? Que eu ficasse defendendo ele o tempo todo, pra lá e pra cá? Você ia gostar? Me fala, Francisco. Fala a verdade. Ia gostar? Hein? Poxa! Parou com isso, Patrícia. Não vamos discutir sobre isso, por favor. Esse seu nervosismo, essa sua raiva, não faz bem pro nosso bebê. Não faz bem pra ele. Ela. Vai ser menina. Tá bom, então. Não faz bem pra ela. É. Ou o papai é muito sonso, ou é um bobão. O papai não é sonso e nem é um bobão. A mamãe, que é muito ciumenta. Você é a única pessoa que está entre nós é esse filho lindo que você está carregando. O senhor pode depositar amanhã à tarde pra mim, por favor? O senhor pode depositar amanhã à tarde pra mim, por favor? Eu vou pegar um adiantamento com a minha patroa e se depositar no seu cheque pode voltar. Mas o senhor Carlos havia avisado que as suas despesas no hotel corriam por conta dele. Não, não. Eu prefiro pagar. Eu só preciso que deposite amanhã. Ok. Quer que chame um táxi? Quero sim. Quero sim. Obrigada. Oi. Oi, minha gatona. Tudo bem? Tudo ótimo, né? Claro que você chegou. Amor, você tem certeza que a dona Regina não vai me expulsar aqui nem na última vez? Tenho, Raimundo. Eu liguei pra ela e avisei que você vai me encontrar aqui, tá? Raimundo, no ano novo minha mãe estava uma fera com todos os amigos do Francisco e da Rita. Dinheiro no bolso pra ela faz diferença. Raimundo, que grosseria, meu amor. Ai, meu amor, não é verdade? A dona Regina estava estressada por causa do sequestro da Patrícia. Não, o pior é que a Rita e a Patrícia quebraram o maior pau lá no hotel. Como assim? A Rita acusou a Patrícia de estar armando com o Jorge pra derrubar o pacto do pessoal do bolão. E a Patrícia fez isso mesmo? É, ela e o Jorge negaram. A Rita também adora ficar no pé da minha irmã. Eu não gosto dela. Ei, 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 Tatiana, olha só. A gente vai ficar se estressando mesmo por causa da briga dessas duas? Raimundo, eu estou muito feliz que você está aqui. Eu separei um filminho pra gente ver juntos. Filminho que é assim que sua mãe chegar, eu e o Raimundo vamos sair pra namorar. Namora aqui comigo, vendo filme. Com você segurando vela. Eu fecho o olho. Boa noite, senhor. Boa noite, tudo bem? Será que o senhor podia ligar pro apartamento da Rita? Passei lá, bati e ninguém atendeu. A senhorita Rita é sua amiga. Sim, claro, minha amiga. O senhor pode ligar. Ela já deixou o nosso hotel. Como assim, deixou o hotel? Ela pagou a conta e foi embora. Embora? Sim, senhor. Ela embarcou num táxi mais ou menos uma hora. Mas não pode ser. Ela pagou a conta. Deixou um cheque. O senhor, por favor, pegue esse cheque e me traz aqui que eu vou pagar a conta dela. Sei se devo não, senhor. Amigo, rasga a droga desse cheque e traz aqui que eu vou pagar a conta. Calma. Com gentileza. Eu tô calmo. Por favor. Vou rasgar, senhor. Ótimo. Obrigado, viu? Por favor, pegue esse enveloto. Oi, Rita. Sou eu, Carlos. Assim que você receber esse recado, você me liga de volta? Desculpa, Rita. Volta pro hotel. Por favor. Beijo. Oi, Maria Alice. Sou eu, Carlos. Tudo bem? Maria Alice, a Rita, por acaso, te ligou? Ai, que pena. Não, é que teve uma discussão aqui no hotel e a Rita foi embora. É. Mas depois eu te explico, Maria Alice. Olha só. Se a Rita te ligar, você me avisa. Por favor. Tá. Depois eu te conto, Maria Alice. Agora eu tenho que ir. Eu vou ligar aqui pra dona Zizi pra saber se ela tá indo pra lá. Tá. Pode deixar, Maria Alice. Eu te aviso, sim. Tá bom. Tá. Beijo. Tchau. Ô, Zizi. Hum? Deve ser pra André e pro Lucas, né? Ah, provavelmente. Se fosse a Rita, ligava pro meu celular, meu bem. Sabe, Zizi, o Lucas e o André foram muito legais em deixar a gente morar aqui. É. Mas não é nossa casa. E eu não tô à vontade. Eu também não tô tão à vontade assim. Mas a gente se acostuma e vai dar tudo certo. Você vai ver. Melhor atender, né? Não, não, deixa. Aqui deve ter secreta eletrônica, tem? Não, não. Melhor atender, né, Zizi? Tá. Alô. Oi, boa noite, senhor Alberto. Sabe meu nome? O que é? É, boa noite. Boa noite. Quem aqui tá falando? É o Carlos, amigo da sua filha. Quem é? Vai, entende aí. E quem é? É o amigo da sua filha, entende aí. Alô. Dona Zizi? Sou eu. Quem tá falando? É o Carlos, dona Zizi. Oi, Carlos, tudo bem? É tudo indo, dona Zizi. A Rita, por acaso, tá aí? Rita? Aqui? Não, por quê? Porque houve uma discussão, dona Zizi. E a Rita ficou chateada. Na verdade, muito chateada. Com o Francisco e comigo. E ela foi embora do hotel. Eu tô tentando descobrir pra onde ela foi. Discussão. E a Rita deixou o hotel, é? É, dona Zizi. Foi um mal entendido. Ah, ela deve ter ido pra casa da Maria Alice. Não, não. Eu telefonei pra Maria Alice e a Rita não ligou pra ela até agora. Meu Deus do céu, mas... Então, pra onde foi a Rita? Eu vou tentar descobrir, dona Zizi. Se ela entrar em contato, por favor, me avisa. Você também, viu, Carlos? Me liga, hein? Eu quero notícias. Claro, ligo sim, dona Zizi. Eu fico aguardando. Obrigada, querido. Outro, tchau. A Rita saiu do hotel. Muito bom. Não, muito bom coisa nenhuma. Parece que teve uma discussão. Ela, o Carlos, o Francisco... Eu não sei detalhes. Ele não falou detalhes, mas... Fiquei preocupada. Peraí, a Rita sair essa hora do hotel, assim? Deve ter sido coisa séria, Adalberto. Fazer esse desculpe, viu? Mas tua filha sair do hotel, que era pago por esses dois homens, foi a melhor coisa que ela fez. Graças a Deus, minha filha. É essa hora. Eu não tenho onde morar, mãe. Posso ficar aqui? Esquece, mãe. Não, não, Rita. Rita. Rita, espera. A senhora ficou olhando pra ele pra pedir permissão? Eu aqui precisando da senhora? A senhora não me deu o abraço, não me acolheu? Ficou olhando pro meu pai pra ver se ele dizia que a senhora podia me mandar entrar, me acolher, cuidar de mim e eu... Fica quieta. Fica quieta. Entra, Rita. Vem, filha. Vem, vem, vem. Entra, entra. Desculpe, filho. Sempre, vai. Aqui. Aqui, meu bem. Aqui, sempre. Liga a sua bolsa. Pronto. Pronto, pronto. Aqui. Assim, assim. Pronto. Passou, passou, passou. Tu tem todo o direito de ficar aqui, ô Rita. Essa aqui é a casa dos teus amigos, do Lucas e da Andrea. Eu vou fazer uma caminha pra você, pra você dormir aqui na sala. Tá bem, filha? Eu vou pro quarto. Vou dormir. Boa noite. Boa noite. Amanhã cedo eu vou arrumar um outro lugar pra ficar. Não, filha. Não precisa. Fica aqui com a gente. Não, mãe. Eu vim pra cá porque eu não tinha mesmo pra onde ir. Eu não sabia o que fazer. Mas não dá pra ficar aqui com o papai. Ó, fica calma. Fica calma. Olha, o seu pai, seu pai nem reclamou, filha. Fica aqui com a gente, por favor. Rita, Rita. Ouvi. Você é bem-vinda, filha. Ouviu? Seu pai não disse... Não. Vamos dar tempo ao tempo, porque de cabeça quente não se resolve nada. Não é? E você vai ficar aqui com a mamãe. Tá ouvindo? Tá bem? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Você vai ficar aqui com a gente. Eu vou cuidar de você, ouviu? Minha princesa. Deixa eu cuidar de você, filha. Deixa. Deixa. Pronto. 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 Passou. 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 Nossa, eu nunca tinha vindo num lugar desse. Eu tô achando muito irado. Você nunca foi numa boate? Ué, você não tá vendo o jeito que eu danço? Vem que você fosse estilo. Não, não. É a primeira vez que eu tô curtindo, amigo. Onde é que você morava? Em Marte? Por aí, por aí. Faz isso. Oi, qual é, irmão? Qual é? Pergunta o eu. Para, Diogo. Quem que é esse cara? Meu ex. Tá novo aqui na área, não é? Sou sim. Por quê? Cai fora. Não, meu irmão. Paguei com todo mundo pra ir atrás. Não vou sair, não. Eu já te falei pra ir embora. Tu não manda em mim, não, cara. É melhor você ir embora, Wellington. Vai, caralho. Irmão, na rua. Escuta só uma parada, cara. Eu não quero briga, não. Tá entendendo? Só quero curtir minha noite. Valeu? Valeu. Alguém separa eles? Eu comecei a briga, não, meu irmão. Fui ele. Esse safado aqui veio aqui. Tirou a onda com a minha cara? Foi você que começou a pancadaria, Diogo. Não foi o Diogo, não. Tá cheio de raivinha, né? Só porque eu tava com a ex-namoradinha dele. Me pegou na covardia. Nome pra segurar a mulher é muito menos pra me bater, né? Não? Eu vou te mostrar que não é homem aqui. Que marrento, hein, rapaz? Aliás, eu acho que eu te conheço. Tua cara não me é estranha. Bandido isso aí. Já deve ter até passagem pela polícia. Bandido do bar que te criou, seu imbecil. Aí, não tá vendo como é que é ele que tá provocando meu amigo? Lembrei. Você é aquele garoto que morava no prédio abandonado lá no centro. Vestido desse jeito assim, eu quase não te conhecia. Lembra disso? Aquela ratuína aqui de molida, né? Aquele prédio mesmo. Eu servi ela no centro. Já te vi vagabundeando muito pela rua. Eu não sou vagabundo! Vamos levar ele. Não, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Olha só, pivete, não vai me dar trabalho. Eu não sou pivete, não. Olha só, fica mansinho, porque senão tu vai cair aqui mesmo. Tu entendeu? Tu vai cair aqui. Peraí, cara. Peraí, pereí. Vambora, contando, levou fogo de cachorro. O que tu vai fazer comigo, meu irmão? Manço, manço. Manço, manço. Segura a tua onda, Jorge. A gente se safou dessa. É, só que a Rita só voltou a me bater de tanto ódio que ela tá de mim. Deixa a Rita espernear à vontade o quanto ela quiser. O Francisco não vai acreditar nela. Fica firme. Mas eu me senti mal, né? Fiquei com pena dela. Quem tem pena é galinha. Enfim, o Carlos também vai botar pressão em mim. Faz o seguinte, manda o Carlos e catapuga do Zé, então, tá? Não liga pra Rita, pro Carlos. Os dois são idiotas. O importante agora é você ficar firme pra derrubar esse pacto deles. Tá, tá, tá. Vou falar com a advogada amanhã, tá? Isso mesmo. Agora eu preciso desligar porque o Francisco tá dormindo, mas eu não quero dar mole, não. A gente vai se falando. Tá bom. Tchau. Carlos, eu falei pra você que não... Eu falei pra você que não precisava ter passado naquele hospital, cara. Aquele monte de exame pra nada. Precisava. Precisava sim. Precisava. Você levou um monte de soco na cabeça, pontapé. Podia ter alguma lesão interna. Tinha que ter feito todos os exames, sim. É, cara, mas eu cansei mais do hospital do que brigando com aqueles dois imbecis. Ah, Wellington, se tivesse acontecido alguma coisa com você, eu nem sei, cara. Fica tranquilo, tá? Foi só uma briga, não vai acontecer nada de mais comigo, tá? Wellington. Wellington. Oi, Gris. E aí, tá tudo bem? Agora tá sim, mas... Agora tá tudo bem. Tem nada quebrado, fez todos os exames, tá tudo bem. Eu fiquei agoniada quando o Carlos me contou. Não, fica tranquilo. Agora tá tudo bem, tá? E o Zé, chorou muito depois que eu saí? Brincadinho, mas eu brinquei com ele. O Carlos... Obrigado por você ter me liberado lá na delegacia. Por você ter me levado no hospital. Sabe, você realmente é o pai que eu nunca tive, viu? Eu te amo, cara. Também te amo, Wellington. Também te amo. Você se amenta. E aí, já vai. Ih, merda, olha aqui. Dormi sozinha, a cama tá vazia. A Grace não tá aqui. Vaza, por favor. Vaza. Valeu. É contigo mesmo que eu vim falar. A Rita entendeu tudo errado. A Patrícia veio aqui falar pra eu desistir de derrubar o pacto. Já expliquei isso, Carlos. Se você vem me cobrar alguma coisa... Escuta aqui, Jorge. Você não me conhece. Sou nenhum babaca, não, cara. O que é isso? O que é isso, o quê? É isso mesmo que você tá ouvindo, rapaz. Sou nenhum idiota, não. Por um instante eu dei uma vacilada lá no restaurante. Mas depois eu caí na real rapidinho. Você e a Patrícia estão juntos nessa sim. Ah, é? E se a gente tiver? O que você tem a ver com isso? Francisco, é meu amigo. Quem é você, Carlos? Hein? Eu sou o cara que vai te matar se você magoar a Rita de novo. Se você fizer isso aqui contra os nossos amigos. Entendeu? Você tá me ameaçando, hein? É isso? Eu sempre joguei claro com todo mundo. É um direito meu ser contra o pacto. Portanto, meu querido... O aviso tá dado, Jorge. A gente quer viver em felicidade. É... Eu morro! Então, o aviso tá dando á... Eu só vou tentar fazer isso aqui. Eu vou te matar. Eu sei. Eu sei.